Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, um grande abraço do José Nudo e hoje eu vou revelar um segredo que você nunca ouviu falar sobre a dupla Jean e Giovanni, então fique aqui até o final do vídeo para você descobrir esse segredo e a história de sucesso da dupla Jean e Giovanni, eles nunca contaram isso na televisão, nunca contaram isso em redes sociais e nem aqui no YouTube, mas hoje você vai saber tudo certinho sobre esse segredo da dupla Jean e Giovanni, não é inscrito? Já inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like aí, aciona o sininho para você receber as notificações aqui do canal JNTV, então vamos para o vídeo, vamos para a matéria e vamos saber qual é esse segredo da dupla Jean e Giovanni, eles vão contar tudo para a gente. Eu vou conversar com a dupla mais romântica do Brasil, Jean e Giovanni, é com eles agora que a gente bate esse papo super agradável. Prazer estar com vocês aqui hoje, participar, bater esse papo, contar mais novidades do Jean e Giovanni para vocês, um abraço, carinho todo especial, a gente vai trocar uma ideia, bater um papo e contar coisas novas e falar também da trajetória do Jean e Giovanni até aqui. Vamos ouvir o Giovanni. Tudo bem gente, um abraço para vocês, carinho todo especial também do Giovanni, como a gente, como o Jean falou aqui, a gente está para bater um papo com vocês, contar as novidades, como é que anda a carreira do Jean e Giovanni e também o novo trabalho que a gente vai falar, alguma coisa dele também, para vocês ficarem um pouco mais informados por aí. Bom, e a gente precisa saber do princípio, do início da carreira. Olha, o início da carreira do Jean e Giovanni foi como a maioria dos artistas da música sertaneja, como o Zezé de Camargo Luciano, como, enfim, a maioria deles. E foi através do meu pai, a gente começou a cantar, influenciado musicalmente pelo meu pai, que já cantava a música sertaneja também, não chegou a ser um artista do disco, mas sempre gostou muito de cantar. E a gente pegou esse prazer de cantar com ele e começamos a cantar. Eu comecei a cantar, eu tinha em torno de seis, sete anos, o Giovanni tinha quatro, cinco anos, e a gente na época formava um trio, chamado Sereno, Sereninho e Gauchinho, dos quais eu era o Sereno, o Sereninho era o Arnaldo, que era o nosso irmão do meio, e o Gauchinho era o Giovanni. Giovanni, no início, como o seu irmão disse aqui, qual foi o grande espelho da carreira de vocês? Olha, o grande espelho da carreira do Jean e Giovanni sempre foi o pai da gente, né? Devido a gostar muito de música sertaneja, cantar porque gosta também, e não ser só um meio de vida. Eu acho que esse foi o grande espelho do Jean e Giovanni. E na carreira, eu acho que a gente tem, assim, temos duas grandes duplas que a gente espelha bastante. Uma foi o Tchão Carreira e Pardinho, que é uma dupla que levou muito a sério a carreira durante todo o tempo, com toda a dificuldade que teve, e até hoje, que são amigos da gente, para a nossa felicidade, estão de Chororó. Eu acho que são os espelhos da gente aí, pelo mundo afora, e se a gente falar, poxa, se a gente chegar no tempo de carreira que está o Tchão de Chororó, do jeito que estão, e também tratando as pessoas bem, sendo humilde e igual a lição, eu acho que esse é o grande espelho da gente, e também o Rei Roberto Carlos, que eu acho que dispensa o comentário. Tivemos o prazer de fazer um projeto chamado Emoções Sertaneja, e esses são os ídolos aí da carreira do Jean e Giovanni. Bom, a gente vai voltar a falar dessa participação. Durante a carreira de vocês, Jean, qual foi o momento mais complicado, mais difícil, que vocês até pensaram em desistir? Olha, o momento mais complicado, na verdade, não foi depois que a gente gravou o primeiro disco, na verdade foi antes, né? A gente participava de bastantes festivais de músicas sertanejas na região de Franca, e um deles a gente começou assim a ganhar as eliminatórias até chegar na fase final do festival, né? E em que o prêmio, na verdade, era a gravação de um disco na época, né? De um LP, né? E aí a gente pegou e começamos a fazer planos, ó, agora a gente vai gravar, agora vamos começar a carreira pra valer mesmo. E chegou no final do festival, a gente acabou perdendo, que é uma coisa que é natural, né? Tinha outros artistas, outras duplas participando que ganharam, e a gente ficou muito decepcionado. E achamos, assim, que aquilo era o fim, que dali pra frente a gente não ia mais cantar, porque não tinha nada a ver. A gente não ganhou o prêmio que a gente gostaria de ganhar. E nesse momento que a gente estava lá desolado, chegou um senhor, assim, do lado da gente, e começou a trocar ideia com a gente. Até pra falar, vocês estão chorando? Ah, eu estou chorando porque a gente desistiu de cantar, vamos parar agora, porque perdemos o festival, né? Então, vamos dedicar a outra coisa, nosso negócio realmente não é música, né? Eu falo, não, pelo contrário. Meus filhos, por exemplo, a maioria dos festivais que participaram, eles perderam. Ganharam alguns, outros ficaram classificados em terceiro, quarto lugar, e hoje são o que são. Então, aí vão fazer o show logo mais, que era, na verdade, o Chitãozinho Chororó, né? E quem estava falando com a gente nessa hora era o pai do Chitãozinho Chororó, dando esse conselho pra gente. Então, acho que ele foi fundamental nesse momento, porque a gente já estava definido que ia parar. Meu pai já não tinha mais como fazer a gente mudar de ideia, né? E ele chegou com esse argumento, acabou fazendo com que a gente continuasse, e hoje nós estamos aqui. Muito bom. Estou conversando com a dupla mais romântica do Brasil, Jean e Giovanni. O grande primeiro sucesso de vocês. Então, na verdade, o grande primeiro sucesso da carreira do Jean e Giovanni foi como a maioria do pessoal que está surgindo agora também, né? Que surgiram do interior pra capital. O Jean e Giovanni também foi dessa forma. A primeira música que tocou bastante no primeiro trabalho, chamada, chama-se Amante Anônimo, que é mais ou menos assim, ó. Sou eu, seu apaixonado, sou eu, tão alucinado, sou eu, o desesperado, que te ama e quer estar ao seu lado. E por aí vai. Muito bom. Primeiro grande sucesso, primeiro disco. Na época, vinil ainda. Vinil ainda, né? Na época era o vinil, e depois desse primeiro trabalho, chegar a 100 mil cópias, só com a força do interior do Brasil, chegando nas grandes capitais, a gente precisava de uma grande música, e essa música veio, e veio pra marcar realmente a carreira do Jean e Giovanni Tocano em todo o Brasil. Quem nem dormindo, consigo esquecer que aí sim a gente chegou a 250 mil cópias, chegando a 500 mil cópias também, que é assim, ó. E uma saudade bate forte, dói no fundo, vontade louca de te amar mais uma vez. Por aí vai. Muito bom. Aí Jean e Giovanni falando um pouquinho da história de sucesso aqui pros nossos telespectadores. E o terceiro grande sucesso? Aí já foi a música Olha Amor, que foi uma música que, é, composição do Pinóquio, que foi a música que bateu e valeu, foi uma música de trabalho que nós gravamos. Teve Olha Amor no terceiro, depois Eu Não Vivo Sem Você no quarto. Faz de Conta, né? Faz de Conta? Do terceiro, foi do terceiro. Faz de Conta foi do quarto CD, né? Foi Olha Amor, depois veio Faz de Conta, depois veio Não Vivo Sem Você e veio Grande Amor e outras músicas mais. Tá certo. Qual que é o segredo do sucesso e se manter no sucesso, Giovanni? Ah, eu acho que, na verdade, é você trocar de lugar com aquela pessoa que gostaria de ser bem atendida, ou seja, trocar de lugar com fã, né? De que forma você gostaria de ser tratado se você fosse um fã? Você, como artista, pensar dessa forma. Sendo assim, eu acho que você trocando de lugar, você trata as pessoas bem. E mesmo que Deus te dê um talento muito especial, como muitas pessoas têm, eu acho que, sendo assim, você trata as pessoas bem. E aí, é o segredo para a pessoa continuar fazendo sucesso, fora isso tudo, se dedicar bastante, fazer a coisa certa, estar bem com o pessoal de rádio, que até hoje, com certeza, é um dos veículos mais importantes para a música brasileira, no geral. Eu acho que é assim que se conduz uma carreira e levar muito a sério. E você, Gênero, como é que você vê esse avanço tecnológico da internet? Ao mesmo tempo que vocês estão aqui nessa cidade, vocês já podem estar também para todo o planeta. Como é que você vê esse avanço? Eu acho muito importante. Aí a música brasileira passa a ter uma oportunidade que até então não tinha, né? De estar em outros países, em tempo real. Eu acho que é muito importante ter as pessoas lá fora, de repente, conhecerem melhor a cultura do nosso país. E isso eu falo musicalmente, porque a grande maioria dos shows da gente, a gente mal termina o show, o pessoal já está acessando lá no YouTube trechos, músicas, enfim. Eu acho muito legal. É importante. Eu acho que para nós artistas, a nível mundial, é muito legal. E para você, Giovana, a pirataria, como é que vocês encaram isso? Esse câncer hoje, que realmente tem que conviver com isso? Ah, na verdade, é uma coisa assim que está para todo mundo ver. Difícil controlar. Não difícil. Eu acho que se fosse um pouco mais a sério, melhoraria bem mais. Mas quem sente um pouco mais com isso tudo, fora os artistas, são os compositores, que dependem um pouco mais da vendagem dos CDs. Mas a gente espera que melhore cada vez mais. Eu acho que a tecnologia está aí para melhorar mais. Que surjam novos meios aí para que dificultem um pouco mais. Mas a pirataria também acabou sendo um meio para que se divulgue também outros trabalhos de outros artistas também. Eu acho que tem que pesar na balança tudo isso para que a gente possa julgar. Te amo, eu te amo. Uma grande emoção. Eu acho que uma das maiores emoções que a gente passou, tivemos, foi participar de um Som Brasil, um programa em que estava... Pela primeira vez a gente se encontrou, o Zezé de Camargo e o Luciano, o Chitão e o Chororó, o Jean Giovanni e o Christian Ralf. Essas duplas que, na verdade, fora o Zezé de Camargo, que praticamente começou junto com o Jean Giovanni, mas o Chitão e o Chororó e o Christian Ralf eram nomes assim que a gente idolatrava, né? Então, quando a gente chegou a participar com eles, uma multidão e dividir o palco com eles, acho que foi uma das maiores emoções que a gente viveu. E de lá para cá a gente viveu outras, mas aquela marcou. Giovanni, você disse no início da entrevista que cantou, evidentemente, que cantou ao lado do rei Roberto Carlos, a música Eu Te Amo, né? Naquele momento, qual foi a emoção para vocês? Como o Jean falou, eu diria que para mim e para a dupla, ao meu ver, foi a maior emoção da carreira, porque cantar ao lado do rei Roberto Carlos é o sonho de todos os artistas nacionais. Eu acho que a gente comenta entre a gente, os artistas, que essa é a consagração máxima para nós, os artistas, cantar ao lado do rei Roberto Carlos. Foi maravilhoso, uma das músicas mais conhecidas da carreira dele também, uma responsabilidade, o Pirapu era lotado de gente. A emoção, com certeza, é muito grande. Todos nós artistas que lá estávamos, o Zezé, o Vitor e o Léo, o Bruno e o Marrone, o Jean Giovanni, o Leonardo e tantos outros, acho que a emoção foi única. E estar ao lado dele, tirar as fotos juntos, depois no camarim, depois, acabei desfilando também na escola, onde o tema foi Roberto Carlos e foi homenageado, e fomos campeões também, eu acho que tudo isso somou bastante. Acho que foi uma das maiores emoções da vida da gente. Podemos ouvir uma capela então? Mais ou menos assim, ó. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por aí vai. Jean, nessa correria toda de shows, qual que é o momento que você tira para falar com Deus? Olha, principalmente na hora de começar um show, eu falo com Deus para pedir, né? Lógico, a gente é pedinte sempre. E no momento em que você vai descansar, né? Ou seja em casa, ou seja nos hotéis que a gente fica pelo Brasil afora, é o momento de você agradecer pelo dia que teve, pelas vitórias, pela boa viagem que fez, pelo bom show que realizou, pela sensação de estar, de dever cumprido com aquilo que a gente se propõe a fazer, que é o show. Então eu acho que são esses dois momentos principais, o que antecede o show e aquele momento que você vai agradecer por tudo que aconteceu o dia todo. E você, Gilmar? Eu acho que a todo tempo a gente está falando com Deus, pedindo a proteção também, pedindo para que o show aconteça de forma em paz, para que todo mundo volte para casa com energia maravilhosa, para suas famílias também. Eu acho que a todo tempo é momento de conversar com Deus. Até mesmo quando a gente está cantando, eu tenho certeza que é uma hora muito nobre, é uma hora que a gente está com uma troca de energia muito grande com o público, através da TV ou através do show também. Acho que a todo momento é momento para que a gente possa conversar com Deus e principalmente agradecer muito. Tá certo, eu estou conversando com a dupla Sian e Giovanni. Onde e como vocês investem as economias? Olha, na verdade, cada um tem uma maneira, né? Mas eu acho assim, a gente tem, na verdade, hoje, em função até, como você mesmo mencionou, em função da pirataria, a gente acabou se incumbindo de várias coisas que ficavam a cargo das gravadoras, né? Que são as divulgações, são os projetos que a gente faz, projetos especiais. E isso acaba sendo, na verdade, o nosso investimento, em nós mesmos. Na nossa carreira, é investimento de como gravar um trabalho mais bem elaborado, de como realizar um CD que, de repente, o orçamento foge um pouquinho do padrão normal. Então, é dessa forma que a gente reinveste o dinheiro que a gente, de repente, ganha também. Lógico que tem as coisas particulares, né? Que são as coisas, assim, investimento em imóveis, essas coisas, mas acho que o principal mesmo é você investir em você mesmo. E é o que a gente tem feito já há bastante tempo. Giovanni, esse avanço da música universitária, isso atrapalhou vocês, de uma certa forma? Não, de forma alguma. Na verdade, esse pessoal ajudou foi bastante, porque há um determinado público que ainda não assumia tanto que gostava e também nem conhecia tantas coisas um pouco mais antigas, que acabou conhecendo um pouco mais. Essas duplas acabou gravando, regravando músicas do Tião Carreiro, músicas como a Paulo Fernandes fez com o Amargurado, do Trio Parada Dura, como o Vítor Léo fez com várias outras músicas também. Eu acho que somou bastante. O Brasil é muito grande, não só para a música sertaneja, mas para a música brasileira. Então, quando uma dupla vem fazer sucesso e soma bastante com a gente, no caso do sertanejo chamado sertanejo universitário, eu acho que na verdade é sertanejo como todos são, soma bastante com a gente, a gente tem o maior carinho por eles, torce e a cada vez que vem surge um novo artista que é para ficar, a gente fica muito feliz com isso, como uma vez surgiu o Giovanni também dessa forma e muita gente com certeza torceu para que a gente ficasse e graças a Deus a gente está aí trabalhando em todo o Brasil e é o que a gente deseja para todos também. Bom, para fechar essa nossa matéria, uma música que não pode faltar no show de vocês. Acho que a música é o grande amor da minha vida, que é mais conhecida como convite de casamento. Acho que ela vai ser muito difícil ao longo da carreira do Giovanni, em qualquer tempo, a gente deixar de cantar ela, que é mais ou menos assim. O tempo passou e eu sofri calado, não deu para tirar ela do pensamento, eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler, num cantinho rabiscado no verso, ela disse, meu amor eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Muito bom, bom, eu tive o prazer imenso de falar com essa dupla simpática, romântica, os nossos queridos Jean e Giovanni. Nós que tivemos o prazer de falar com você, contar muita coisa da carreira do Jean e Giovanni, trocar ideia, falar do começo, do meio e de projetos futuros com certeza. Um forte abraço para vocês, até a próxima, tchau do Jean. Um abraço para vocês, fica aí também, logo logo vocês vão estar conhecendo o novo trabalho do Jean e Giovanni, que é um próximo CD ao vivo, tem várias músicas de gente bastante conhecida, como as músicas do Vítor, do Vítor e o Léo também, e tantos outros compositores que estão se lançando também aí nessa coisa maravilhosa que é a música brasileira. Um abraço para vocês, logo logo o novo CD do Jean e Giovanni ao vivo. Um abraço para vocês, logo logo o novo CD do Jean e Giovanni ao vivo. Um abraço para vocês, logo logo o CD do Jean e Giovanni ao vivo.